Olá, empreendedores, tudo bom? Altair Alves. Bom, no vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você de gestão do teu negócio, até através de uma experiência que aconteceu comigo esses dias, que eu resolvi compartilhar com vocês e trazer realmente esse conteúdo para tentar abrir realmente a tua mente, a sua percepção, para alguns fatores. Primeiro, a comparação que nós vamos fazer em relação a preço e valor. Você já deve ter visto isso na internet, cansado de ver, que existe uma diferença entre o preço, entre aquilo que o teu cliente efetivamente paga no teu serviço e o valor que ele agrega para esse teu cliente e o valor que ele sente que ele está levando. Então, uma coisa que ele paga é o sentimento que ele está pagando e outra coisa é o sentimento do que ele está levando. E aconteceu esses dias recentemente uma situação que eu falei, eu vou gravar um vídeo, eu vou levar isso para as pessoas entenderem a grande diferença e como isso pode impactar no teu negócio. Meu carro deu um problema no ar-condicionado e eu estava sem tempo nessa correria, estava passando por esse prazo de imposto de renda, atendendo empreendedores em todo o Brasil em relação a imposto de renda, em organização patrimonial, fazendo com que os empresários e principalmente os empreendedores pudessem se organizar nessa questão de imposto de renda e eu estava realmente focado nisso. A gente estava trabalhando muitas horas por dia, muitas horas por dia ajudando empreendedores e eu estava sem tempo. Eu falei, poxa, eu preciso parar ou pedir alguém para levar esse meu carro lá para arrumar, mas eu queria parar uma hora, passar lá uma hora até para dar uma descontraída, passar lá e conversar com o pessoal para eles arrumarem o ar-condicionado. E aí então eu passei no lugar, numa sexta-feira, à tarde, já estava praticamente terminando o expediente e a pessoa me recebeu lá e eu falei, olha, aconteceu um negócio no meu ar-condicionado, eu acredito que seja isso, realmente era aquilo que eu tinha pensado. A pessoa falou, não, isso é muito simples aqui resolver. E aí vai a primeira dica. Eu não perguntei quanto seria o preço daquele serviço, apesar de saber que era simples, mas ele também não falou e eu também não perguntei. Então, primeiro erro, quando você for vender uma prestação de serviço, você precisa deixar claro para o teu cliente quanto ele vai pagar naquilo ou se ele não vai pagar ou se vai ser um serviço grátis. Enfim, mas você tem que deixar claro para o teu cliente nessa relação para ele não sentir depois que ele foi realmente enganado. Então você, como empreendedor, precisa deixar claro para o teu cliente quanto que vai custar aquilo ou se não vai custar. Ele não falou nada, começou a arrumar o serviço, acompanhei ele fazendo o serviço. Depois de uns 10 minutos daquele serviço pronto, ele foi perguntar lá para o responsável pelo local ali, o gerente. Por incrível que pareça, eu tive uma sensação horrível quando eu vi que aquele gerente daquele lugar estava bebendo uma cerveja. Tudo bem, uma sexta-feira, mas como é que você vai atender o teu cliente que encostou o carro ali para organizar? É uma empresa, você tem um nome, você tem uma imagem. O cara estava ali bebendo um copo de cerveja. Uma garrafa, estava com a garrafa na mão de cerveja. E aí, depois ele me falou que aquele área era o proprietário do negócio. E o cara me cobrou um valor, falou lá o preço. O próprio funcionário daquele estabelecimento se assustou com o preço. Falou, nossa, não, mas eu fiz esse serviço. Ele falou, não, mas é isso mesmo. Eu demorei e falou para mim assim, você está cobrando, eu estou cobrando um valor. O serviço foi 5 minutos, mas eu demorei anos para preparar você para fazer aquele serviço. Bom, primeiro que eu vi que não tinha nenhum conhecimento técnico tão relevante naquele trabalho. Simplesmente eu poderia até ter feito aquilo, sabia, mas eu não queria perder meu tempo com aquilo, então eu pedi para que ele fizesse. Então não existia nenhuma complexidade. Eu tinha essa sensação como cliente. Mas a postura que ele teve de falar aquilo na minha frente, da forma que ele falou, foi realmente desgastante para a imagem que eu tive do negócio dele e da empresa dele. Então o que aconteceu? Ele falou aquele preço, o próprio funcionário dele se assustou e me chamou de canto e falou, olha, realmente eu fiquei bem chateado porque eu prestei um serviço, eu sei da relevância do serviço, eu sei que o serviço não deveria ser cobrado sem valor, mas ele é o dono da empresa. Então no momento ali eu não quis discutir, eu não vou perder meu tempo com isso, lógico, paguei ali o valor que ele realmente cobrou. Mas depois eu saí com esse aprendizado. Por quê? Porque se eu tivesse chegado num lugar, tivesse sido muito bem atendido, tivesse uma recepção, tivesse uma pessoa para me oferecer um café, conversar comigo, entender o meu problema e executar o serviço, tivesse toda uma organização, provavelmente eu não sentiria a sensação que eu tive da mesma forma que ele me atendeu daquele jeito, com um copo de cerveja na mão e sem uma estrutura. A empresa até tinha uma estrutura, mas naquele momento ela ficou vulnerável. Então a sensação que eu tive de valor do serviço e do preço que eu paguei realmente foi desproporcional. E com essa dica é que eu quero que você evite que o teu cliente tenha esse tipo de sentimento que o quê? Que ele está te pagando mais do que ele está levando. E para isso precisa de organização, precisa de procedimento, precisa de método para você de atendimento para que você possa realmente fazer com que o seu cliente saiba que ele está pagando um preço justo. E eu acho que eu saí com essa sensação de não pagar um preço justo justamente pela forma que ele agiu e pela estrutura de atendimento que eu tive naquele momento. Pode ser que se eu tivesse chegado em uma concessionária que pagasse o dobro do que ele cobrou, provavelmente eu me sentiria mais feliz e de repente mais justo do que a forma que ele me tratou ali naquele momento. Então para você que é empreendedor, fica a dica aí que você deve melhorar o seu processo de atendimento e melhorar a sua relação com o teu cliente para que a percepção de valor dele seja maior proporcionalmente do que o valor que ele está realmente pagando para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos. Se você gostou, dá um like aí e nós vamos juntos ajudar o empreendedorismo no Brasil, tá bom? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau.